É muito conceito, Grinho. É, eu tô um pouco emocionado porque... Ele é um tom pastel. Ele despichava quando eu tinha 13 anos, tá? Uma foto com os caras bonitos desse porra. Consegui fazer uma pausa aqui no trabalho, então começando o vlog na minha segunda-feira, já aqui, ó, no almoço. Olha aí que delicinha. Chama, deixa eu mostrar direitinho. Olha o que tem pra hoje, ó. Franguinho, arroz, uma batatinha e cenoura. É isso aí, ó. Saladinha, chama. Com essa vista maravilhosa aqui, ó. Isso é piada, isso aqui tá bom demais. A vista não é das melhores, mas tá bom, né? Vamos comer. Se liga aqui, doideira. Tá chegando o evento parceiro agora. E aí eu tava pensando, né, quantos tênis eu já desapeguei, quantos tênis eu fiz doação e tal. Saindo de casa, eu pensei assim, será que eu já doei mais tênis do que eu tenho? Eu falei, não, doar mais tênis que eu tenho, não. Mas será que eu já doei e vendi mais tênis que eu tenho? Aí eu pensei, ah, tá mais ou menos assim. Aí eu falei, caramba, faz tempo que eu não dou um tênis, né, ou que eu não ajudo alguém. Aí olha que loucura, eu sentei aqui pra comer, apareceu um cara aqui do nada. Eu também não tô com fome não, já paguei uma marmita pra mim e tal. Aí eu falei, não, mas senta aí, pô, vamos comer. Se quiser comer agora, ele falou, não, 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 tá tranquilo. Eu só queria, mano, se você puder, comprar uma salsicha ali pra mim e tal. Aí eu falei, olha como são as coisas. Ele tava falando, eu tava pensando, olha como são as coisas, né, mano. Acabei de pensar, pensei hoje, não ajudei ninguém. Então, mano, apareceu aqui, você tá falando que não ajudou ninguém, então aparece alguém pra ajudar. Eu falei, pode ir lá na minha frente do mercadinho já, que ele já vai fazendo o trampo dele enquanto eu comia, né. Eu já vou lá, tava sem, tô sem dinheiro, dinheiro, né, ninguém anda com dinheiro mais. Só pra não esfriar, porque tá mó frio do caramba, aí eu falei, já vou lá. Aí eu vou fazer uma comprinha lá pra ele, comprar umas misturinhas, alguma coisa, vamos lá. Mano, já tá aqui na minha frente, ó. Vou cair da coelha, que tá de profissi no pé. Beleza? Vamos lá. Sabe? É, não precisa de batata vale e molho. Vamos lá, vamos lá. Aí, fiz uma comprinha, falou que ele é hot dog, vai fazer um dog lá pra ele. Tá com ele da coelha, ele mora em seis, tem umas crianças. Pegam umas balas ali também, um pacote de bala. O moleque tem o ombro, a clavícula quebrada. Nossa, cheiro de lixo, pô, não tirei o lixo. Então, ele tem a clavícula quebrada, como são as coisas. Ele trabalhava de montar stand. Olha que bagulho louco, eu acabei de falar. Mano, as coisas se conectam, é muito louco, né. É, aí ele caiu, quebrou a clavícula. Ele quebrou de quebrar, mano. Tá ligado esse osso que a gente tem aqui, ó. Esse, esse osso aqui, ó, que segura tudo. Tá quebrado, quebrado, mano. Você vê ali, tipo, um osso quebrado pra baixo, outro pra cima. Já faz meses já. Aí eu falei, mano, você só pede a cirurgia colocar essa porra no lugar, né. Aí ele falou, mano, ele vai toda vez uma daqui lá no hospital, uma vez por mês. Aí chega lá, aí o moleque joga real. Fala, tá doendo. Ele fala, não, não tá doendo e tal. Aí o pessoal caga pra ele, pô. Tá ligado? Fica com isso. Só que, mano, o maluco não pode pegar peso. Ele não pode pegar peso. Como é que ele vive desse jeito, mano? Aí ele falou, não, tá tranquilo. Tô fazendo meus córregos, vendendo uma bala, vendendo chocolate. Tipo, louco. Aí eu falei, mano, beleza. Você não tá sentindo dor agora, tranquilo. Mas pra frente, né. Mano, enfim, não dá nem pra cobrar o cara, porque como é que faz, mano? O cara vai no hospital e o hospital caga pro cara. Volta de uma vez por mês lá. E ninguém tá nem aí pro cara. Tem um outro mano que cresceu no bairro lá com a gente. Ele zoou o braço. Mesma fita. Vai no hospital pra fazer cirurgia, não faz. Vai no hospital pra fazer cirurgia, não faz. Mano, o braço atrofiou. Perdeu o braço. Perdeu o braço. Virou um bagulho fino assim, um cotoquinho fino. Porque não movimenta. Ele fica com o braço o dia inteiro assim, ó. Preso. Aí o mano com aquela vírgula quebrada. E ele ainda trabalha ainda. Ele leva só na mão esquerda. Ele falou, é, mas eu dou o meu jeito. As ideias, isso é louco. Enfim, tô no QG. Bastante coisa pra fazer ainda. Muita coisa, mano. Reunião, conversar com umas pessoas. Vamos gravar o Reels pra hoje. Enfim, como que vamos? Você não tá ligado na merda o que aconteceu? Eu tô aqui... Gravei o Reels, né? Que eu falei pra vocês que eu precisava gravar. Tava editando aí e eu vi que tava acabando a bateria. Eu falei pra te colocar pra carregar. Quem disse que eu trouxe o carregador? Meu Deus do céu. Ai, preciso pra casa. Vou editar o restante lá pra poder postar. Agora eu tô atrasado. Boa noite, vambora. Bom dia, pessoal. E com a mesma roupa, sim. O que acontece? Eu não tirei foto ontem. Só um perfuminho aqui. Esse aqui é o Bala. O Jean Paul Gaultierre. Esse aqui é o Bala. Como eu não tirei foto ontem com esse look, eu tô usando o mesmo. Eu também usei tão pouco ontem. Aí eu paro de usar esse look, tá bom? Prometo pra vocês. Vamos pro QG que hoje as reuniões começam cedo. Olha, eu vou te falar uma coisa pra você, viu? Agora são uma e meia. A quantidade de gente que eu já falei hoje é bizarra. Bizarra. A quantidade de coisas que a gente já organizou, que a gente já acertou hoje é bizarra. É sério. A Thay fez muita coisa. Eu fiz muita coisa. E são uma e meia da tarde ainda. Tô morrendo de fome. Eu já tô cansado. Vocês acreditam? Tipo assim, eu tô não cansado. Tô com sensação de esgotamento. Não do corpo, mas da cabeça. Vou fazer uma pausa. Vou lá fazer o almoço e vou acalmar. Mano, eu vou desligar o meu celular. Literalmente, eu vou desligar o meu celular. Pra eu poder acalmar um pouco. Porque eu fiquei muito acelerado durante muito tempo, tá ligado? Foram agora 3 horas e meia de fluxo intenso. E eu tô fora de si. Nossa, eu lembro que quando eu era jovem, eu podia fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. E eu ficava adrenalina a milhão. E eu curtia isso. Agora, parece que me tira do eixo. É louco isso. O quanto isso mudou em mim, assim. Tipo, agora eu preciso parar e acalmar pra eu não surtar. É louco isso, né? Um pouco da idade, eu acho. E um pouco também já de estar a milhão durante muito tempo. Enfim. A verdade é que eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Mesmo essa loucura. Mesmo essa correria. Mesmo falando com milhões de gente. Eu tô amando viver essa experiência. Que é estar dentro desse evento, né? Eu acho que tem mais coisas acontecendo também, né? Tipo, eu vou mostrar no vlog pra vocês. Na reunião que eu tava tendo hoje era com a Kidzine. A Kidzine não é uma empresa paulistana, né? Eles estão no sul do país. Só que tem muitas lojas aqui no Brasil. Muitos quiosques aqui no Brasil. Muitos outros distribuidores aqui no Brasil. Mas eles mesmo, o escritório deles não ficam aqui. E aí a gente vai se encontrar agora. Na quinta-feira. Hoje é terça, né? Na quinta-feira a gente vai se encontrar. Pra gente fazer shooting, gravação de vídeo. A gente vai, mano, literalmente passar o dia inteiríssimo junto. É das nove da manhã às sete e meia da noite. Que a gente já reservou nossa agenda. A gente eu falo porque outros que os dois vão, né? Vai eu, o Thiago Borges, o João CHZ e o Felipe Escudeiro. A gente vai passar o dia inteiríssimo lá. Gravando fotos e vídeos e etc. E eu vou mostrar pra vocês. Então, eu não sei porque eu falei isso. Mas, ah, tava falando que não era só em relação ao evento. Então, tava tendo uma reunião falando sobre isso. Os looks que tem que levar e etc. Algumas outras coisas. Enfim, o restante foi tudo voltado pro evento. Tô feliz porque é o seguinte. Primeiro porque agora, eu tô olhando pra lá porque tá escrito ali. Agora falta só um stand só disponível pra gente colocar uma marca lá. E tem várias marcas que tão querendo entrar. E o que é legal demais que tá acontecendo é que tem muita empresa chegando até gente. Criadores de conteúdo chegando até gente querendo participar. A parte ruim é que não tem como colocar todo mundo, tá ligado? Não tem como colocar todas as empresas que tão chegando. Não tem como colocar todos os criadores de conteúdo que tão chegando. Porque é um espaço limitado. Essa é a parte ruim. Mas eu tô muito feliz que o trabalho que a gente vem fazendo tem criado o desejo das marcas quererem participar. E isso assim, é impagável. Sério mesmo. Tipo, isso é impagável. Ver que aquilo que a gente tá criando poderia ser maior do que tá sendo. Porque tá sendo um trabalho bem feito. Mano, assim, sem palavras. Só isso que eu queria falar pra vocês. Agora é isso. Vou almoçar. Não vou nem levar a câmera. Vou desligar meu celular. Pra eu poder ter pelo menos uma pausa de uns 40 minutos pra acalmar um pouco, beleza? Ó que louco. Tô trabalhando aqui no meio da bagunça. Se liga, tá bem bagunçado aqui. Tem até casca de banana aqui. Tava aqui trabalhando e eu falei, mano, preciso fazer uns stories e tal. Aí eu fiz os stories. Mano, ficou tão bonito aqui nessa posição. Os stories, né? Aqui não, só que tá bonito também. Os stories ficou tão bonitos nessa posição que eu falei, vou gravar aqui. Aí, ó. Montei. Oxi, obrigado, viu? Montei a câmera aqui, ó. Olha lá como ficou da hora. O visual. Vou gravar aqui. E quem vê lá, não imagina essa zona toda que eu tô gravando. Ai, caramba. Mas é isso. Olha como ficou bonitão lá. Vou gravar o vídeo de os tênis mais hypados agora de 2023. Eu até coloquei no Instagram, nos stories, perguntando pra galera qual tênis que elas achavam, né? Que era o tênis mais hypado de 2023. E é louco como casou um pouco o que eu penso, assim. É um pouco mais complexo. E aí, obviamente, eu vou fazer um vídeo falando disso. Não vou ficar aqui dissertando sobre isso, porque eu vou gravar agora. Então, quem não assistiu, assiste aí, tá bom? Tamo junto. Vou gravar. E que horas são agora? Deixa eu mostrar pra vocês. 8 horas. 7h40, na verdade. Tô com fome. Vou gravar isso aqui e já saí, porque já deu, né? Já daqui a pouco tá fazendo 14 horas, tô aqui. Eu já não sei mais, enfim. Aí, o Victor falou pra vocês que perdeu, né? Ele tá ali perdidinho, ali, ó. Perdeu a bateria no dia que veio com os amigos. E aí, aparentemente, ele achou. Ele desisteu. Eu tava aqui, mano. Caramba. Nossa. Olha quantos dias você sofreu. Era só passar aqui, cara. Só passar aqui. Tá meio de casa ainda. Você chegou a falar que eu vim aqui ou não? Uhum. Então, achei, mano. Eu tinha certeza... Mano, eu tinha certeza que você tava aqui. Aí, eu falei, vou passar. Achei. Menos mal. Tá carregadinha. Se acabar... Pode acabar agora a bateria, que eu troco. Ah, e lembrando. Eu tenho essa que é original e essa que eu tô usando é uma falsa. Que eu comprei como original, né? A gente comprou no Paraguai. Foi no Paraguai. A gente comprou achando que era original essa aqui, que eu tô gravando aqui. E ela não era, porque a gente foi levando a Canon e viu que ela era falsa. E essa aqui era a original. Ela dura um pouquinho mais. E aí, mano, como eu tava sem, eu falei, Morse, compra duas baterias pra mim. Porque eu tenho duas câmeras dessa, né? Então, ela comprou essas duas. Então, agora eu tô com quatro. Sendo três originais e uma que não é original, que eu fui enganado. Pelo menos, agora eu tenho duas pra cada câmera, né? Porque precisa, velho. Precisa demais. Ainda bem que eu achei. Nossa, felicidade. Bom, mais um dia. Dessa vez, já estou aqui na frente da Yora ID. Vim aqui pra trocar uma ideia com a galera. Vamos ver se a gente se rola uma parada. Tô só colocando a Zona Azul, que aqui é a Zona Azul. Inclusive, quero jogar nessa quadrinha aqui. O Cris já me chamou pra jogar nessa quadrinha aqui. Não tem coluna pra isso, né? Mas a galera tá vindo aí. Vamos ver se qualquer dia eu colo. Aí, ó. Da hora, né? Essa loja é muito gringa, né, mano? É muito conceito gringa. Ó, só a plaquinha ali. Tá. Beer Brick aqui na porta. Aí, aqui é o Women. Loco, né? Já mostro lá dentro pra vocês. Bom, como eu vim aqui no café da Yora ID, não tinha como. Eu não pedi um mocazinho, né? Saudades do Nova York. Tomar um moca gelado aqui. Um croissantzinho. É isso. Só esperar o meu cheiro. Enquanto o Cris tá trocando a ideia ali atrás, ali, vou trocar uma ideia com ele depois. Tá aí, lanchinho em mãos. Peguei um croissant com queijo. E um moca gelado. Aff, chama. É isso aí. Bora pra casa. Mano, o lanchinho tava da hora. Reunião foi legal também. E agora voltar pra casa. A tarde, mano. Correria também. Agora são, que horas são? São meio de 20. A tarde, às 4 horas da tarde, eu tenho que ir lá na Paulista. Hoje vai ter uma pré-inauguração da Estúdio 7.8 da Paulista. Os caras tão abrindo uma loja lá. Uma loja que até onde eu sei vai ser uma loja temporária. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês também. Mas, na verdade, uma loja lá é um acontecimento. Eu quero fazer um vídeo só de lá, tá ligado? Vídeo completo de lá de tudo que tá acontecendo, como é que vai ser. Porque eu acho que é uma proposta bem da hora. Então eu vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Mas eu vou fazer um vídeo exclusivo. Eu tô postando esse vlog no domingo. Eu vou postar o vídeo na terça-feira já. Do que é a Estúdio 7.8, beleza? Outra roupa. Mesmo dia. Tá aí, ó. Bonitinho. Eu tô indo lá pra Paulista, que eu falei pra vocês. Já tô indo de metrô. Por dois motivos. Primeiro, pela praticidade. E segundo, porque é mais barato. Então são três motivos. E terceiro, porque é minha placa. Eu já falei isso pra vocês. Então, agora são 20h para as quatro. Se eu for, eu, tipo, viria exatamente na hora do Rodrigo. Então, eu parei aqui, estacionamento. E vou de metrô. Certo? Tô aqui no... Na parada inglesa. Tô aqui já na loja. Mano, gravei um conteúdo completo. Tanto no Reels, quanto no YouTube. Já tá postado. O do YouTube não. O Reels tá postado. O do YouTube vai entrar na terça-feira. Postando a loja. Mano, assim, muito da hora. Eu já consegui desconto, na verdade. Só que até hoje, mano. Vocês tão vendo esse vídeo no domingo hoje, até fechar a loja. Do dia 19 até 10 horas da noite, vai ter 10% de desconto em qualquer tênis. Inclusive nos Dunks. Vai ter 50 cores de Dunks aqui lançando. Inclusive, em Dunk Panda. Só vai ter o domingo, porque a loja inaugura no dia 18. Aí vai ter desconto no dia 18, 19 e 20. Infelizmente, se você tá vendo agora, dá tempo ainda. Infelizmente, se não der tempo, infelizmente. Mas eu postei Reels lá. Então, pô, quem viu, deu tempo. Eu postei Stories também. Então, vocês tem que me acompanhar, tá? E agora é o seguinte, eu vou escolher uns tênis aqui pra mim. Vou levar de Presidente pra Thay também. Tô pensando em levar esse aqui pra Thay, ó. Se tiver o número dela, que eu duvido que vai ter. Porque tá exposto a um grande, tá ligado? E tá exposto a um grande, provavelmente não vai ter pequenininho. E o dela é 34, né? Então vai ser difícil conseguir. Se não tiver, vou ver se eu levo esse. Eu gostei demais, mano. Vamos ver se eu consigo o número dela. E eu vou pegar uns tênis aí pra mim também. Bora. Bom, seguinte. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou levar. Então, primeira coisa. Esse deninho aqui, ó. Incrível. Inclusive, eu tô levando as duas cores. Esse aqui e esse aqui, ó. Mano, sensacional, velho. Sensacional. Aí, peguei um tanquezinho pra Thay também. Que é muito bonitinho. Eu, sinceramente, eu tô na dúvida se ela tem esse tênis ou não. Eu ainda tô na dúvida se ela tem ou não. Eu mandei pra ela, ela falou que não tem esse. Então, eu tô levando pra ela. Mano, muito bonitinho. É difícil demais encontrar a tênis pra Thay. Porque ela calça 33, 74. Então, aqui tem. Olha que louca essa luz. Ela parece que eu tô num pôr do sol. Vocês estão vendo? Mano, bonito, velho. Aí, ó. Jaquetona, brava. Aí, uma camiseta também. Essa também tá bem legal. Meio envelhecida, tá ligado? Só o Jumpman aqui, ó. Ela envelhecida. Aí, eu peguei um conjunto aqui de um shortinho. Da Nike Air. E o moletonzão. Então, é um conjuntinho, tá ligado? É isso. Agora, partiu pra casa, né? Agora, o fogo vai ser levado tudo isso aqui no metrô, hein? Agora, lotadão. É isso aí. Vambora. Tá na mão. Agora, pegar o metrô. Oxi. Tá faltando. Agora, sim. Agora, pra ficar um pouco mais difícil pra pegar o metrô. Vambora. Como muita gente que me segue aqui, não é de São Paulo também, eu vim aqui no metrô da linha amarela, né? Pra voltar pra onde eu vou. E eu vou mostrar pra vocês que legal que é a frente do metrô, né? Ele, tipo, é aberto. E aí, você vê a frente toda bonitinha. Vou mostrar pra vocês. Lembrando que é só a linha amarela, tá? As outras linhas não são assim. É só a amarela mesmo. Olha que legal, a porta abre. Já logo aqui do lado. Fica assim. Olha que legal. Deixa vocês aqui, velho. Eu parei aqui, desci da estação que eu ia descer, né? E eu preciso falar um negócio pra vocês que eu tô... É, eu tô um pouco emocionado porque, como a vida ela é maluca, né, velho? Eu... Pegava esse metrô todos os dias, né? Assim como milhares e milhares de pessoas. E... Aquele molequinho, sabe? Tipo, tinha sonhos. E... Jamais imaginou que estaria na posição que tá hoje, tá ligado? Eu voltando. Desculpa, gente. Eu voltando do metrô. Com essas sacolas na mão. Pode parecer besteira pra muita gente, mas, tipo... Eu tava vivendo o que eu tô vivendo agora, tá ligado? Criando um evento gigantesco. Com marcas fodas. Ir numa abertura da loja assim. Voltar com vários tênis, tá ligado? Tipo, o tênis é o de menos, na verdade. Afinal das contas, é o que isso representa pra mim, tá ligado? Aí, mais louco ainda porque... Eu parei aqui num lugar, numa estação que não é a estação que eu desço normalmente. E bem nesse farol aqui. Foi uma vez que eu até gravei esse vídeo. Eu encontrei três moleques aqui. Tava cheio de tênis no carro e tal. E passei, vi três moleques, desci. E dei, acho que era... Três tênis, um monte de camiseta boa, né? Uma paz de coisa. Bem nesse farol. Então, tipo, tudo se conectou ao mesmo tempo. Fez eu me emocionar aqui, levemente. Eu queria falar um bagulho. Eu nem imaginei que ia me emocionar tanto. Apesar de estar me emocionado. Basicamente é isso. Tipo, eu acreditei num sonho há muito tempo atrás, tá ligado? Sete anos atrás. E nem imaginei que um dia poderia estar nessa situação. E estar hoje tão grande desse jeito. Criando coisas espetaculares. Sendo reconhecido, né? Pelo trabalho que tá fazendo. Então, eu só queria falar isso pra vocês. Tipo, eu tô muito feliz. E acredito em um sonho de vocês, mano. Tipo assim, quem não acredita no seu sonho, só distancia dessa pessoa. Essa pessoa tá te atrapalhando, tá ligado? O importante é você estar cercado de pessoas que acreditam no seu sonho como você. E foi assim que eu fiz. Acabou que eu me distanciei de muita gente. Porque... Enfim, é você que tem que correr atrás do seu bagulho, tá ligado? Então, é isso. Eu não sei o que falar, mano. Deus, eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo, de verdade. Enfim, em casa. Com esses pilantrinhos aqui já causando. Olha que loucura. Antes de eu chegar em casa, eu postei o Reels lá na loja. Antes de eu chegar em casa. A Nike pediu pra tirar o Reels do ar. Você acredita? É isso. Tive que tirar o Reels do ar. Já tinha 30 mil pessoas que viram a postagem. Agora vai ser o caos. A galera perguntando por que eu apaguei. Se vai estar com desconto. Essa é a situação que chegou. E agora? Na loja lá, eu falei, mano. Eu acho que a Thay tem. Aí a Thay falou, acho que eu tenho. Aí ela falou, não, não, não tenho. Não, ele não. Mas não é esse que você trouxe pra mim, não. Ah, esse não é o que eu trouxe? Nossa. Não, aí beleza. Esse é o que eu trouxe, então. Aí eu falei, mãe, ela tem. Não, não tem. Ela tem, não tem. Olha isso. Olha a diferença, mano. Um é um tonzinho pastel, o outro não. É muito, muito parecido. Aqui ele tá meio brilhando. Obviamente, né? Não, mas ele brilha mesmo. É, ele brilha? Ele tem um brilho. Ah, aí esse aqui, ó. Ele é um ton pastel. Bota! É um pouquinho mais forte. É isso. E aí, vai manter os dois? Sim. Um vai pro for sale, hein? Que a galera nem sabe. Falei que tava tarde, que eu ia dormir. Mas o mundo dele não é perfeito. Então eu tive que separar aqui alguns looks. Que eu vou amanhã fazer o shooting. Tem gravações, tem foto pra site. Da Kidzine. Pô, a gente vai passar das nove da manhã às sete da noite. Fazendo conteúdo pra eles. E aí eu separei diversos looks aqui. Que podem se conversar, sabe? Então eu separei peças legais. Que sejam neutras, né? Sem marca. Porque eu tô trabalhando com uma marca de joia. Então eu não quero dar ênfase nisso. Então eu peguei camisetas aqui. De tons terrosos e neutros, né? Pretos, cinza e tal. E jaqueta. Tanto jeans quanto a jaqueta essa preta. Vou levar uma regata também. Vou levar outra regata branca. Que na verdade já tá secando. E é isso. Todas calças, né? Vários tons diferentes. Cores, caimentos, né? Cada calça tem um caimento diferente. Então tá bem amplo aqui. Acho que dá pra fazer um conteúdo legal. Agora sim eu vou tomar meu banho. E vou dormir. Mas tá separado. Amanhã eu acordo cedinho. Já tem que estar nove horas lá na Zona Sul. Então eu tenho que acordar umas seis e pouco. Pra estar lá às nove. Deixa eu ver coração, né? Isso aí coração. São onze e meia. É isso. Tomar banho. Bom dia, pessoal. Tô por aqui, ó. Já fechando a mala. Pra gente poder ir embora. Que partiu a Zona Sul agora. Cheguei por aqui. Já tá aqui, ó. O Thiago. Já tá ali. O escudeiro tá aqui. Chegando. Aí, olha que louco esse espaço, mano. Pra shooting aqui, ó. Pra fazer umas fotos e tal. O pessoal tá cantando as imagens aqui. Das peças e tal. Da hora. Tudo montadinho. Tudo perfeito. Todo mundo trabalhando pra... Focar na gente aí. Na campanha. É... Fotos, vídeos, etc, etc. Aí eu já cheguei cedo. Vamos comer alguma coisa. Porque, enfim. Tô morrendo de fome. O dia vai ser longo, né? Agora são nove e pouquinho. A gente vai ficar aqui até sete da noite. Então a gente tem que se alimentar. Porque o dia vai ser puxado. Café da manhã tomado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o camarim. Tá dividindo todos. Nós quatro, né? Aí tá aqui. Esse prato de umas roupas aqui. Eu vou botar uma roupa aqui agora. Porque daqui 20 minutos eu começo a fazer uma sessão de vídeos ali. Ó o João. Ó o João chegou. Finalmente. Coisinha de duas horas e meia de trânsito. É, duas horas e meia de trânsito tá suado. É isso. Deixou. O escudeiro tá aí, ó. Pro chute de amanhã. Foi. Não, amanhã já tá certinho já. Tudo certinho. Eu trouxe todas as minhas peças, na verdade, aqui. Precisa de alguma coisa. Claro que eles já tem a deles ali. Mas eu trouxe pra poder fazer. É isso. Vou botar uma roupa aqui. Ah, deixa eu mostrar meu look. Esse aqui foi o look, o primeiro look, né? Que eu separei. Um look mais, mais coladinho aí. Eu vou mostrar o banheiro pra vocês. Olha que banheiro lindo. Que viagem, mano. Olha isso. Banheiro, um artístico. Olha lá, o espelhão. Umas peças antigas. Nossa, na casa da minha mãe tinha essa parada aqui, ó. Há muitos e muitos anos atrás, hein? Deve ter mais. É bom, bonitinho. O banheiro. Eu queria mostrar isso pra vocês. É um maior diferentão. Tô esperando a minha vez. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O Thiago tá aqui embaixo, ó. Tá aqui. Ele tava aqui em cima até agora. Ele desceu ali porque eu fui no banheiro. O Fudeiro tá ali gravando com o BD. Olha lá. Nossa, tá mais escuro porque eu tô contra... Porque eu tô contra a luz. Olha lá. E o João tá aqui nas fotos por enquanto. E o João tá aqui embaixo. Bem legal. Na verdade não vai ser nada falado, né? Então são coisas internas, tem música, enfim, vai ser outra pegada. Agora eu vou pras fotos, na verdade. Então, segue. Não tem tanto tempo pra pausa. Vamos pras fotos. É injusto fazer pintura com o cara aqui. O cara é o rei do arte-atáquico. O rei do arte-atáquico é bom. A gente vai fazer umas custas aqui. Na verdade é custo. A gente vai fazer só uma pichaçãozinha ali no papel, porque depois vocês vão ver no podcast falando tudo também, né? O pessoal não sabe do teu canal, mas o David pichava quando eu tinha 13 anos, tá? Falou lá em cima. É verdade, é verdade. O pessoal já se preparando, agora o Caio vai tirar fotos. Esse vai ser o cenário. Tá um pouco escuro porque tá tudo desligado, mas daqui a pouco eles vão já ligar aqui as luzes. Aí ele tá ali, ó, colocando as peças. Ih, gente, tá tão lindo. Bom, agora a gente tá aqui. Não sei se a Thay falou, acho que não. Mas a gente tá arrumando o cenário aqui agora. Vou fazer uma foto mais próxima das plantas aqui, porque as peças têm um pouco a ver com isso. Estão ajustando a luz, ajustando tudo bonitinho. Enquanto eu tô mostrando o vlogzinho pra vocês. Aí tô fazendo as maixas de cobertura aí. Tá sendo um dia bem legal, bem legal. A gente acabou de almoçar, inclusive. Almocei uma saladinha, um pratão de salada assim, ó. Hum, sério, louco. Bom demais. Sessão de fotos agora. Foi legal? É isso. Pô, a foto ficou legal. Eu não vi a foto, mas eu tenho certeza que ela foi legal. A foto com os caras bonitos desse. Pô, se não tivesse o Thiago ia ficar perfeita, perfeita. Mano, é muito perfeita. Mas é isso, é o que tem pra hoje. Vocês que aguentem as minhas piadas, é isso. Vocês que selecionem piadas diferentes pra inserir na hora, né? Mano, digita aí embaixo qual tipo de piada vocês querem ver zoando o Thiago. Por enquanto, é as que eu tenho, mano. Agora no meio do trampo, a gente tá subindo o vídeo. O Léo já mandou a capa. Tá falando que vai ter que mandar aqui sete minutos. Que é o quê? Sorte do dia, né? Subir vídeo fora de casa com pouco tempo. Últimas cenas captadas. Muito legal, gente. Esse estúdio é muito lindo. Nossa, ele é super alto. Com o pé direito muito alto. Tem a parte lá de baixo ainda. Tem essa parte aqui que eles usaram aqui pra fazer tipo um podcast. Muito legal. E aí tem essa parte. Que era a parte dos influencers, né? Tipo, como se fosse um camarim. Meio bagunçada. O banheiro, acho que o Kai já mostrou, inclusive. Muito legal. Bem legal. Tipo, todo um cenário mesmo, assim, né? Olha essa penteadeira. Eu amei essa penteadeira. Achei ela incrível. Ó, de madeira, assim, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar, né? Mas, é isso. O computador. Trabalhei aqui hoje bastante. A gente trouxe tudo do Caio Vitor porque ia ficar bem mais fácil de... De pegar, né? As peças. E aí? E aí, irmãozinho? Muito legal, gente. Nossa, uma experiência incrível. Foi. Equipe maravilhosa. Cuidou muito bem do dedezinho. Isso. Muito legal. Agora o que? A gente tá se arrumando pra... Pra ir embora. Mano, a gente tá aqui, acho que já fazem 11 horas e pouco. É, são 8 horas, né? Eu falei que cheguei às 9. É, 11 horas que a gente tá aqui. E finalizou, né? Já até me troquei aqui, já coloquei uma regata. E a gente, mano, ao invés de ir pra casa, a gente vai lá pro parque do Ibirapuera. E a gente tinha um evento. É, a gente tinha um evento pra ir. Mas eu vou pro parque do Ibirapuera ali agora, encontrar uns amigos. Eles vão jogar basquete. Eu não vou jogar, mas vou colar lá pra trocar uma ideia. Aí eu já mostro pra vocês algumas coisas. O que importa é isso, é dando o final. É o poder de esquecer de meia. É, mas o Rancinibu já chegou ainda. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. O quadril foi pico. Pô, foi pico. Pô, pô. Amanhã você filma ele? Na físio? Na físio? Não, na câmera. Ele vai chegar na físio. Amanhã é pro futuro. Ele não consegue nem ir pra físio amanhã, né? Entendi. Tirei o meu ombro do lugar colocando... Tirei o meu ombro do lugar... Nossa! Eu tô tremendo. Tô tremendo muito. A verdade... Vamos falar bem da verdade, né? Eu me empolguei, não deveria. Fui menino. Não devia ter jogado tudo isso. Mas a gente entrou na quadra. Eu e os mano. A gente ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira. E eu fui ficando. Era pra ter parado. Fato, era pra ter parado. Amanhã eu tenho o trampo da Umbra Armor pra entregar. Tênis de basquete. Os caras falam, joga ali. Ferrou. Amanhã eu tô de cama, mano. Vocês não tão entendendo o que acabou de acontecer. Meu... Mano. É mais um dia. Tudo bem, gente? Mais um dia. Ontem cheguei em casa, joguei videogame ainda. Teve o evento do COD. Um evento bem legal, inclusive. Era pra... Na verdade, é um evento pra anunciar o Warzone 3, tá ligado? Mas foi bem legal brincar e tal. Enfim. Nem é todo mundo que joga COD. Eu não vou ficar explicando. Mas foi um evento bem legal. Um evento rapidinho. E depois fizeram a divulgação do Warzone 3. Beleza. Aí eu fui dormir. Ou seja, eu fui dormir umas duas da manhã. Maluco. Já tava cansado do trabalho. Depois joguei videogame. Depois joguei basquete. Depois joguei videogame. É isso, maluco. Aí o que acontece? Hoje eu acordei meio diazão. Lindo, maravilhoso. Saí da cama meio dia. Eu tenho trabalho pra estar às três horas da tarde. Que é onde eu tô indo agora. Trabalho da Under Armour. O que vai acontecer é lá na NBA do Moro Bital. Beleza? Sabe o que acontece? Esse trabalho já tava entregando faz muitos meses, tá ligado? Eu recebi uma chave pra abrir um locker hoje. Quem foi que disse que eu lembrei de trazer a chave? Eu estou chegando com 15 minutos de atraso no trabalho. Sem a chave do locker. Cara, como a... A Thay acabou de lembrar. Mano, a chave. Eu falei, chave do quê, gente? Do locker. Puta merda. Mano, novidades novas. Serão contadas em breve. Assim que eu chegar lá. E descobrir o que vai acontecer. Se a gente vai ter que voltar outro dia. Se a gente vai explorar o cadeado. Ou se por um milagre eles têm uma segunda chave. Que eu acho pouquíssimo provável. Vambora. Ê, sextou! Cheguei aqui. Nossa, não tô fazendo ficar ereto. Depois do basquete de ontem. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô em choque. Chegamos, mano. Essa loja é muito da hora. Olha a fachada dela. Tem só uma fachada. Tem uma quadra gigante lá dentro, né? Ah, tem hamburgueria aqui também. Mano, se liga. A mão da Thay é do tamanho da palma da mão do Gianni do Teto Compo. Eu já cheguei a mostrar isso outras vezes, né? Em vários momentos. Mas eu vou mostrar de novo. Porque eu tipo assim, eu tenho uma mão normal, né? De uma pessoa normal. O Stephen Curry tem o 1,91 e a mão dele, ela é um pouco menor, tipo, do que uma pessoa de 1,91, então é uma mão pequena. Só que, tipo assim, ó. Qualquer pessoa normal. Os três dedos dele, ó, tem o mesmo tamanho. Isso é bizarro e é estranho. Não é normal. As pessoas não têm. Se você olhar a sua mão aí, ela não tem os três dedos do mesmo tamanho, né? Ela tem um maior que o outro. E aí, ó. Minha mão é do tamanho da dele, ó. Tá vendo? Bem certinho o tamanho da mão dele. Meu dedinho ali, ó. Só um pouquinho. Esse aqui é do tamanho. E agora os outros dois. Olha que bizarro. Cada um é um pouco maior, mano. É, tipo, é muito louco isso. Quanto a mão dele é perfeita pro arremesso. Sai os três aqui, ó. Com os três alinhadinho, tá ligado? Não fica mais pra um lado, um pro outro. Mano, é bizarro. Agora o do Janice, mano. Ela abraça, mano. Olha aí. Eu vou colocar a minha mão numa pessoa normal. Olha isso. Olha o tanto que sobra de dedo. É bizarro, mano. Ele parece um avatar, velho. E hoje eu vim aqui pra isso, na verdade, né? Tem os locks fechados aqui e eu vou abrir um. Eu não tô com a chave. Alguém vai ter que abrir um pra mim aqui. Porque já liberou três cores, né? O Curry 2, o outro, o outro. Aí tem o Curry 10 Splash Party, que é esse aqui. Aí, que eu acho que foi o Thiago que abriu. Não, o Thiago abriu esse. Esse é bom. Não lembro quais foram todos. Aí tem o Curry 10 Double Bank, que é esse aqui. E hoje eu vou pegar o meu, que a gente vai ver juntos. Eu já mostrei algumas vezes, né? Nunca tarde, é verdade. Eu nunca vim aqui à tarde pra ver a rua ali. E olha que louco. Mano, é isso. Isso é uma loja. Nossa, essa semana eu vou em duas lojas que tem quadra dentro dela, né? É que essa aqui é focada mesmo no basquete e tal, né? Mas olha que louco. Isso é doido. E aqui é alugado, né? Você não pode simplesmente chegar aqui e jogar. Olha aí. Essa é a visão. Muito da hora, velho. Olha aí essa visão daqui. Isso é doido. Esse prédio gigantesco, né? Aí eu vim pegar o tênis. Tô aguardando agora pra ver se vai vir a supervisora abrir. Na verdade eu achei que a galera da marca iria estar aqui, tá ligado? Não tava. Era só pra eu chegar e gravar. E aí provavelmente a supervisora vai ter que vir aqui. A gente tá resolvendo aí a agência e o pessoal de lá. Vamos ver o que vai dar. O Caio Vitor daqui tá gravando sua publi com o Bad Influenci. Que é... Nossa, ele é perfeito o trabalho dele, gente. Sério. O Caio já falou várias vezes, né? Olha esse sobrinho, meu Deus. Você acredita? Veio do banho como? Mostra lá pra galera. Desfila. Dá uma voltinha. Vai lá, vai lá. Então, perguntando o que te deu. Faz assim, Nonô. Faz assim, Nonô, lá pra... Não, olha aqui pra mamãe. Faz assim, Vitor. Tá lindão, tá lindão. Faz ele, faz assim, ó. Faz assim lá pro vigilante. Oi. Valeu, pessoal. Isso aí. Coisa mais linda, meu Deus. Linda. É que eu tava sem som. Aí, vem, vem. Fica aí. Fica aí. Aí, olha pra mim. Ai, que lindão. Cadê o sorriso do titio? A gente chegou a ver o... Vistar a minha irmã e meu cunhado. E eles pararam pra ver o jantar. Mas, gente, bem legal. Bem legal. Olha a apresentação aqui, ó. Só de só... Só... Eu não sei o nome desse pratinho, gente. Me ajudem aí. Mas, olha que legal. Tudo branco e dourado. Preto e dourado. Coisa bonitinha de se ver, hein. É, aqui em Guarulhos. Esse é o nome aqui em Guarulhos. Não sei se é bom ou não sei o valor. Eu posso falar depois pra vocês, tá bom? Agora chegou o real aí, ó. Eita, coisa boa. A apresentação é bem bonita também. E é muito gostoso, gente. Que isso? Tô me acabando aqui, mano. É muita coisa. O menu é bem completão, tá ligado? Nossa, gostei. Chegamos do restaurante, né? Nossa, o restaurante era bom demais, mano. Cê é louco. Aí, como minha irmã tinha acabado de sair da casa da minha mãe, minha mãe deixou umas coisas com ela que chegaram lá. A New Balance deixou uma caixa lá, como a gente pode ver. E eu vou mostrar pra vocês. Porque não tem também só a caixa da New Balance. Tem outras coisas. Eu comprei, ó, um cabo. Esse aqui, ó. Um cabo de 10 metros pra poder ligar o videogame aqui com cabo. Porque, mano, jogar o código no Wi-Fi não tá fácil. Não tá mesmo. Aí, que mais? Ah, as carteiras. Putz, mano. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Pera aí. Olha que louco. Agora a gente vai ter a carteira pequena preta, mano, do Force, né? Inspirada no Force. Que é a coisa mais linda do mundo essa carteira. E aí, agora ela vai ter versão grande também. Olha aí, ó. Que é pra quem não tem habilitação. Acabou a bateria. Então, essa aqui, ela é maior. Ela é, tipo, não é absurdamente maior. Tá vendo? Ela é esse espaço. Que é justamente pra cabo RG agora, sabe? Aquele cabo RG, ó. Certinho. Já vi até com uma brincadeirinha aqui. Aí, cabe os cartões aqui. Cabe dinheiro aqui na lateral. Cabe dinheiro aqui atrás também, se quiser colocar. Então, essa aqui é muito legal. Mesmo formato, né? O mesmo design. Que é inspirado no Force. Que eu desenhei e tal. Mano, muito da hora. Logo ela vai ser vendida. Eu vou falar mais pra vocês. E também tem essa marrom agora. Que ela é bem clássica, né? Com tons aí de marrons diferentes. Que eu selecionei a dedo. Cada uma das cores. Cada um do material. Mano, eu amei, amei, amei. Essa aqui também é pra RG, né? Aqui a gente consegue até ver melhor, ó. Tem uma, duas, três entradas pra cartão. Aí, tem duas entradas aqui. Se quiser guardar dinheiro. Aqui tem mais uma. Se quiser guardar alguma coisa. E tem um espaçozinho aqui, ó. E ainda espaço pra RG. Muito legal, né? E aí vai ter a versão dela. Também slim. Pequenininha aqui, ó. Que é pra quem é mais prático. Que é o meu caso. Cabe aqui a CNH e alguns cartões. E se quiser guardar dinheiro também cabe aqui. Mano, essas são as que eu uso, né? Pode até parecer que é na mesma hora. Mas eu tô com outra roupa, como vocês podem ver. Porque já é outro dia. Na verdade, é outra noite. Acabou minhas duas baterias. Eu não tinha o carregador aqui. Então, eu tive que dormir, acordar. E pro QG, mano. Carreguei a bateria. A outra tá até aqui carregando agora. Ó, tá aqui no ponte de vermelho. E aí, ficou faltando mostrar mais coisas que chegaram, né? Que era, na verdade, até o principal aqui da sacola. Que é o New Balance. Ó, filho. Ó, o filho tomou banho hoje. Mostra. Olha que bonitinho. Ele veio com esse negócio aqui, ó. Na verdade, esse negocinho de pelo aqui. Na cabecinha dele. Ele tava parecendo uma menininha. Porque ele tá muito peludo. Não dava pra fazer tosa hoje. Aí, colocaram o negócio aqui. Tava parecendo uma menininha. Aí, eu prendi aqui, ó. O Clark. Deixa eu mostrar, cara. Deixa eu mostrar pessoal aqui. Aqui, ó. O negócio de Superman aqui. Mano, tá desde tarde aí, ó. Com uma bonitinha. E o Tobi é o Flash, ó. Tá aquecendo a cabeça até agora, né, Pedro? Depois do banho. Parece que só o maior gordão, né? O maior manchadão. Mano, ele só o maior magrinho, né? Que tem tanto pelo. Bom, enfim. Deixa eu lá. Vamos abrir com vocês aqui. Esse aqui, gente. Ó, qual que é? Eu já vi, tá? Eu abri, obviamente, né? Ficar todo esse tempo aqui sem ver qual que era o tênis. 997R. Essa é a Coloray, né? H-A aqui. Tipo, é o código que eles colocam da Coloray. U. Aí, o modelo é 997R. A H-A. É tipo... É o código deles aí. Um 8,5, né? Que é... Ah, tava até aqui, ó. Brasil 40. 997R. Cinza. Então, 8,5, 40 BR. Vamos abrir. Olha isso. Mano. Eu já apiro no 997S, 997H. Agora, o 997R também tá incrível, incrível. E na Coloray, que é o grey, né? O grey é a coloray principal aí da New Balance, né? Então, eu achei bem interessante. Eu gostei muito tanto da silhueta quanto do acabamento, quanto dos materiais. Vocês estão vendo? Não sei se vão ter essa noção, mas o logo aqui, ele é extremamente refletivo. Talvez não vá pegar aqui, mas, mano, ele é muito, muito, muito refletivo. A gente sabe que a New Balance é muito boa nisso, né? Inclusive, então, tá aí, ó. 997R. Sensacional. Gostei muito, muito, muito. Vou fazer uns looks com ele. Eu até queria ter usado hoje, na verdade, o look que eu tô hoje. Só que aí, como eu não tinha mostrado pra vocês ainda, não usei. Mas tá aí. Gostaram dele? Lindão, né? Eu gostei demais. Gostei mesmo. Aí, sábado. São meia... Não, já é domingo, então, na verdade. São meia-noite e vinte e cinco. Já do sábado para o domingo. Ou seja, já fazem vinte e cinco minutos que estamos no domingo. Então, mano, eu tenho que finalizar o vlog, porque daqui doze horas, onze horas e meia, na verdade, o vlog tá no ar. Então, eu já passei, obviamente, as mídias pro editor até agora que eu tava gravando. Só falta esse trechinho pra ele finalizar. E aí, eu tenho esse tempo pra postar o vídeo. Então, mano, agradeço por ter ficado até aqui, quem ficou. Vocês gostaram desse vlog? Nossa, eu gostei muito desse vlog. Eu não assisti, eu tô dizendo assim. Eu gostei de tudo que a gente fez durante esse período, né? Então, pô, foi muita coisa que aconteceu. Diferente, né? Um dia a dia. Que não existia um dia a dia, uma rotina, né? Cada dia foi uma coisa completamente diferente. Eu gostei muito de viver essa semana e poder compartilhar com vocês. Muitas emoções aí eu tive, né? Foi uma semana bem atípica, bem legal. Tô bem feliz. Inclusive, só pra finalizar aqui, eu vou postar esse vídeo no meio-dia. À uma hora da tarde, vai entrar as vendas. Hein, Morginha? Explica aqui pra pessoal. O que vai acontecer? Uma da tarde. Uma da tarde, vai se liberar do link para a compra dos ingressos para o evento. Isso, forceio. É, forceio by the beach, convidados, né? Porque vai ter muita coisa legal, gente. Vai ter muita coisa legal. E assim, vá, sabe? Só vá. Apoie o Caio Vitor nessa também. Vai lá conhecer pessoas. Vai lá dar uma volta, ver o que acontece. Claro, se você tiver seu dinheirinho também, aproveita pra comprar as coisas que vai estar com preço bem baixinho. E eu tô nervosa, né? E viva a experiência, porque vai ser uma experiência. A Thay tá preparando muita coisa pra vocês. Brindezinhos. Todo mundo vai sair de lá com um brinde, com uma sacola. Né, Morginha? Muito legal. Todo mundo vai entrar, vai receber um brindezinho. Ele é assim, humilde, mas é muito de coração, é do jeito que a gente pode fazer agora no momento, mas quem sabe, nos próximos, não sei, né? Seu brinde não seja alguma coisa bem mais legal. Mas tá bem legal, tá bem legal. A gente preparou, a gente não, a Thay, né? Principalmente, assim, que tá mais focada nisso, preparou com muito amor e carinho. Quem quiser saber, só ir no evento. Só ir no evento, é isso. Porque, cara, você imagina, cada um dos itens que tem que ter dentro da sacola, cada um vai receber 1.050 unidades, né? Então, qualquer coisa que a gente tenha que comprar 1.000 unidades, fica caro. Se a gente comprar 1 bala de 10 centavos, tá ligado? A gente vai pagar quanto? 100 reais. Então, 1 bala. Então, 1 bala pra cada um dá 100 reais. E eu fiz a conta certa, eu acho que é. Então, é fogo. Se você comprar uma coisa de 1 real, são 1.000 reais. Então, realmente, assim, a gente fez o que deu pra fazer, mas tá bem legal. É uma coisa que não existe, assim, em eventos também. Você já entrar e já ganhar um brinde, tá ligado? Uma sacola com um brinde. Então, a gente, olha, tá se entregando pra esse evento. E eu vi o vlog que tá entrando no ar meio-dia. E os ingressos vão entrar no ar 1 hora da tarde. Tô postando lá no Instagram. É o For Sale, Adelaide Devite. Vou colocar o link lá na bio e colocar o link nos stories pra quem quiser comprar esse ingresso, fazer parte disso tudo. Lembrando que cada um dos horários vai ter um DJ. Eu vou subir no palco, fazer brincadeiras, sorteios. Vão ter marcas, né? Não sei se eu já falei todas, mas de tênis vai ter, já estão confirmadas, né? A fila. Aí, vão ter todos os creators. Eu não queria falar o nome de todos porque eu poderia, é... posso errar aqui. Mas o Pig, o João, o Diego Ortiz, Kick Story, Thaís Avarenga e Snickers Duo. Alguns também, a gente tá conversando pra, pelo menos, dar uma passada lá, pra ficar um horário. Então, assim, vão mais criadores. Ah, o Mob também, né? Enfim, vão mais criadores do que o que eu falei. Alguns vão ficar menos tempo. Enfim, então, é isso. Vai muita gente. Aí, tem a Dropper, né? Que vai tá vendendo suas confecções lá e fazendo ativações bem legais também por lá. E a gente vai ver a Isa Lucena de roupa. Vai ter a Totanka de roupa, que é uma marca bem legal e bem grande, bem atual. E também, a Respect, que é uma marca que tem crescido demais, abriu uma loja em Campinas recentemente. Então, eles vão estar lá também com o estandezinho. Além disso, vai ter a Bodaut, né? Vendendo a Sleekin Gel por R$14,90. A Sleekin, o kit que eles vendem por R$35, eles vão vender por R$14,90 lá no For Sale. Aí, eu vou estar com o site, né? devite.com.br também. Vendendo os cadarços e os bonés da família Devite. Putz, que eu me lembro é isso. Eu não lembro se falta mais alguma coisa. A Snickers Burger, obviamente, vai estar vendendo os hambúrgueres, vai estar fazendo milkshake, vai ter drink, refrigerante, água, cerveja, etc. Mano, é um evento, entendeu? Vai ser um evento mesmo. Não é tipo, ah, só ir lá e, ah, comprou os desapegos e pronto. Não, mano, você vai viver uma experiência. Então, bem legal. Enfim, o vlog já ficou cumprido pra caramba. Agradeço por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado de verdade desse vlog. Eu gostei demais de fazer. Já falei. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se não deixou o like, já deixa o like aí, hein? Pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo. Devite, é nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.